Se torna uma tarefa muito desafiadora você conseguir ter foco quando há diversas distrações à sua volta, roubando a sua condição. E é justamente sobre isso que eu vou falar com você aqui hoje. Três pontos de distração que podem estar roubando o seu foco e, consequentemente, a sua energia, a sua clareza e faz com que você não desperte o seu lado produtivo. E a relevância disso é que, se você compreender quais são esses três pontos, provavelmente você se distrai em algum desses pontos, você pode mudar realmente esses hábitos e, assim, consequentemente, melhorar o seu foco e, assim, conseguir despertar o seu lado produtivo. Ou seja, usar o tempo a seu favor. E hoje, então, esse é o tema. Então vem comigo porque está começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo.